E aí galerinha beleza já tem aqui sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal bom galera dessa vez eu tô aqui trazendo para vocês Gartic assim eu nunca trouxe Gartic aqui no canal Gartic com alguns inscritos eu mandei lá no grupo rapidão tá tem poucas pessoas tem eu e vou ter mais três pessoas eu acho que vai entrar mais alguma galera daqui a pouco mas vamos que vamos né então vamos conversar aqui a partida olha nego tá desenhando o que que esse cara tá desenhando meu deus é um pé pé pernas 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 lindas não nada a ver irmão a vez agora de louquinhos mano vamos fazer alguma coisa decente no Brasil eu também não sei desenhar nada né porque eu tô falando mano que é isso velho uma flor não nada a ver irmão Nossa galera o cara colocou o desenho velho tá ligado você é burro mano na moral o nego não sabe desenhar não velho buzina 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 ele colocou a moleque eu sentei velho tamo na frente acampar velho acampar mas vamos fazer um bagulho bonito aqui vamos fazer um bagulho bonito a nossa é um bagulho mais pior do que o outro né aqui e vamos fazer uma fogueirinha tá ligado aqui ó fogueirinho aqui assim ó fogueirinhos aí a gente vai fazer uma fogueirinha aqui ó ó nego já tá acertando aí velho já tem gente acertando o bagulho vai prender vamos botar uma gramazinha aqui ó é verde isso aqui tá ó mano que boja velho tá isso aqui vai ser na campamento de Alagoinha mano Alagoinha é nóis né velho uma floresta o cara colocou não não velho floresta não um índio mano onde é que tu tá vendo um índio aí meu deus Nossa velho ninguém descobriu velho eu quero bagulho agora é o meu nome do Neto Neto games né Neto games vai lá vai fazer o bagulho dele vamos ver vamos ver a a sobra-prima desses cara velho que é isso velho será que é uma perna mano era ferro velho na hora que eu pensava que eu ia colocar ferramentas um bagulho até para ver a velho na moral não me trolou me trolou lindo velho mas eu tô em que meu Deus do céu eu tô em penúltimo mano só tô pedindo por bat black que é o cara que entrou na estante velho vamos vamos que vamos foco olhando o cara é um bichão aí isso aqui é um cachorro onça eu falo cachorro homem cabelo velho será que cabelo agora é cabelo não cabelo meu deus do céu alargador ver né no acentei a miserável mas faz mal lembrei da poção do Minecraft mano por isso que é bom você joga Minecraft é jogo de macho mano Minecraft é vida vez do bi youtuber mano até o bi youtuber na minha frente você tá sacanagem com a minha cara velho enquanto o cara desenho a galera tá tretando no chave tá ligado mano eu vou até aumentar vocês bem treta 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 o que é isso mano ó vamos focar aqui é pimenta mano é uma pimenta acertou a miserável mano eu tô manjando muito bagulho velho eu só mexo em artes em artes 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 gárticas sirvida claro sim ao vivo oi estou sendo patrocinado pela vou colocar o bagulhinha aqui vou colocar o vivo aqui o vivo a galera vai errar ainda velho meu deus do céu eu vou pintar aqui né que ó já tem nego acertando mano né que tá acertando velho quadro não um um chovei viu isso aqui eu vou acertar mano isso aí uma loja acertei de cara mano acertei de cara a loja mano eu sou muito brava esse ano no lugar de que atenção aí pessoas que buscam obra de artes me chamam tá que eu sou bichão meio fui o único que acertou até agora eu sou muito demais eu sou muito demais meu deus que emoção eu sou o próximo a desenhar então vamos que vamos galera vocês vão ver o mestre desenhando agora velho vocês vão ver o mestre vou passar o bat black uma pistola muito velho porque vem coisa fácil para desenhar mano tem que vir uma coisa de vez gente para ninguém acertar para mim ganhar o bagulho velho o bagulhinha aqui é meu tá ligado eu tenho que ganhar velho aqui nem no gasto que com os inscritos eu não ganho velho aqui vai aceitar todo mundo velho ai meu deus é uma pistola é muito fácil ó ó tá muito perfeito vê isso aqui tá muito perfeito uma pistola meu deus um rifle não todo mundo fala tudo revolve tiro mano mano tem gente já acertando velho velho aqui que você não pode acertar velho aqui não pode acertar velho aqui eu que tenho que ganhar velho aqui vamos pegar esse aqui de cinza vai ficar bonita é de cinza é cinza que eu sou da não mano é cinza que eu sou da autônica mano eu sou da autônica será mano ninguém tá acertando trinta e oito isso é isso baby black isso baby black baby black você não vai acertar cara baby black você não vai acertar cara o cara tá falando todos os tipos de armas e ele não acerta mano você não vai acertar não vou dar dica não vou dar dica não vou dar dica não vou dar dica ninguém vai acertar eu vou ganhar de você vai ser black beleza galera eu mandei o pessoal dar um salve aí para o vídeo dos inscritos beleza vou finalizar o vídeo por aqui então vai ficar muito longo mesmo tá porque é muito longo gás que demora muito mas galera espero que vocês tenham gostado se vocês quiserem que eu traga mais gás com os inscritos vocês comentem aí beleza que eu acho que ficou legal não sei tá mas se vocês quiserem que eu traga mais vocês fala aí beleza e é nóis bom pessoal a galera tá demorando mandar salve aí salve pro luquinhas salve pro bat black salve pro xin já falei xin né salve pro biel salve pro neto que também caiu aí não sei o que aconteceu mas é isso galera muito obrigado pra vocês todos tá aqui beleza like favorita se inscreve no canal se inscreve no canal se inscreve no canal nos vídeos sociais segue no twitter e se inscreve no nosso page e é isso galera valeu falou e fui e aí 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 Obrigado.